Oi criaturinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa, tá aqui distraída procurando os esmaltes para nossa decoração de hoje? Desafio Unhas Descendentes, vocês escolheram o tema, já vamos sentar dele aqui no pincel, na tinta, né, para fazer esse desafio, será que eu vou conseguir? Eita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, deixa joinha e também já vão colocando mais ideias aí de desafios, tá bom? De unhas decoradas, desafios, não precisa ser só coisa bonita não, pode colocar coisa estranha também, que nós tentamos fazer, tá beleza? Simbora, vamos fazer esse negócio, já escolhi os esmaltes aqui, hum. Antes de fazer o degradê, vou proteger meu dedo com fita líquida, porque ninguém merece essa sujeira toda, né gente? E aqui, com uma esponjinha queijinho de maquiagem, aplico esmalte roxo em cima e preto embaixo. Vou make carimbar a unha desse jeitinho, quantas vezes forem necessárias até o degradê ficar bem marcado. Retiro a fita líquida e a sujeira toda vai embora. Repararam que a minha unha estava branca, né gente? O esmalte branco realça mais ainda o degradê. E para deixar isso com uma cara de descendentes, aplico esse glitter maravilhoso com partículas azuis e roxas. Na unha do dedo anelar, vou fazer a filha única, que é a logo, é o símbolo dos descendentes, que é uma maçã vermelha mordida. Então aqui eu peguei uma tinta bem vermelha viva, assim, mas é vermelhão, tá? E desenho a maçã, uma maçã bem gordinha, bem cheia de curvas. Aqui desse lado, duas mordidas fechando embaixo. Fiz o contorno e vou preenchendo tudo. Aqui no cantinho das mordidas, eu peguei uma tinta mais clarinha, puxada pro creme, pra gente fazer, né, a cor da maçã quando você morde. E deixa eu perguntar, qual que é o seu personagem favorito em descendentes? Conta pra mim, que eu tô muito curiosa. Peguei uma tinta dourada agora e venho fazendo esses arabescos, né? Como se fosse aqueles galhos com espinhos que estão em volta da maçã. Primeiro eu faço o contorno desse jeito, depois eu vou engrossando essas partes. Aqui na pontinha, uma folhinha. Na parte de baixo, outra voltinha dourada. Nossa, tá ficando lindo! E nessa ponta, é tipo uma flecha, essa folhinha, tá? Ela não é redondinha. Agora, pra dar o tchan dessa parte, venho fazendo os espinhos. E aqui no meio, ainda utilizando a tinta dourada, o D dos descendentes. Que é aquele Dzinho de Disney, bem desenhado com curvas. Tudo pronto, maravilhoso, finalizo com uma camada de extra brilho. Caramba! Ficou muito legal o efeito do degradê e tudo mais, né? E aí, gente? Consegui concluir o desafio dos descendentes? Hã? Eu adorei a ideia de vocês, a proposta. Ficou muito legal. Olha o destaque que a maçã tem nas unhas, né? E a sofre, ele é a única que eu fiz. Sem contar o degradê. Esse degradê ficou fantástico. Não esqueçam de comentar aí mais ideias de desafios, tá bom? Que eu vou olhando. Aquele que tivesse mais comentário, né? Eu já separo pra gente fazer o vídeo aqui. Tá beleza? Gente, gostei da ideia. Vocês são nota 10. Super amei. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês. Gente, ficou lindo. O efeito que dá. Nossa! É doido! É doido! É doido! É doido! É doido!